Nosso repórter Mário Almeida conversou com o secretário de infraestrutura do município de Iralçuba, o Tiago Silva. Ele que falou sobre um comitê voltado para o acompanhamento dos serviços de iluminação pública daquele município. Tiago explica como se dá o trabalho desse comitê e por que ele foi criado. Vamos ouvir. O município de Iralçuba tem um comitê de acompanhamento dos serviços de iluminação pública. Sobre esse tema, esse assunto, quem fala a nossa reportagem do Jornal da Integração é o secretário da infraestrutura do município, Tiago Silva. Secretário Tiago, há quanto tempo existe esse comitê e qual a finalidade desse comitê voltado então às atenções à iluminação pública? Boa tarde. Boa tarde Mário, boa tarde ouvintes da Rádio Integração. Mário, em relação a esse comitê, ele foi criado na gestão ainda do Nonato, nosso ex-prefeito, e ele teve continuidade agora na gestão da Patrícia. Esse comitê, as reuniões dele são periódicas, acontecem de dois em dois meses, quando é preciso, e pode ter alguma reunião extraordinária, dependendo da necessidade. Em geral, o comitê, ele cuida da questão da deliberação de aumento do nosso parque de iluminação pública, de acordo com a necessidade que chega através de pedidos da comunidade, tanto aqui na Secretaria de Infraestrutura, como também chega nos representantes legais, como vereadores, como associações, que tem a Federação das Associações, que é a FAI, e esses pedidos também chegam através deles, principalmente na área rural, na questão de ampliação de novos pontos de iluminação na área rural. Secretário Tiago, no mês passado, logo no finalzinho, aconteceu uma reunião periódica do comitê, e lá foi abordada a questão da necessidade, da melhoria e também ampliação do fornecimento de energia na sede do município e também em alguns distritos. Quais as deliberações que foram, então, tomadas a partir dessa necessidade? Foi no último dia 27 que houve a última reunião, e nessa reunião foi abordado o assunto da grande falta de capacidade energética em alguns locais do município, por conta que a rede que hoje abastece o município de Iralsoba é uma rede antiga, que já precisa estar sendo feita a manutenção por parte da concessionária Enem, uma melhoria no caso, pois os transformadores, a rede, ela se encontra sobrecarregada por conta do crescimento do município, né, em relação a residências e também na industrialização que o município está passando hoje. Há um tempo atrás, não existia fábricas aqui no município, e como a gente sabe, as fábricas exigem uma grande capacidade energética para poder suprir a necessidade dos maquinários, para as fábricas funcionarem adequadamente. E hoje o município cresceu muito e a rede continua a mesma. Então, a nossa prefeita, ela deliberando dentro do comitê, ela trouxe esse assunto para ser tratado no comitê, pois o comitê, ele, os membros que fazem parte desse comitê, sou eu, secretário de infraestrutura, representando a secretaria e representando as pessoas que vêm aqui pedir diretamente aqui na secretaria algum tipo de benefício em relação à iluminação pública e também relacionada a outros assuntos que tratam de capacidade de energia e também é representado pela Câmara Municipal através dos vereadores e a federação das associações através do seu presidente, que é o Renato Julião. Ele representa as associações, a Câmara Municipal através dos vereadores, a secretaria de infraestrutura através de mim, secretário, e a própria prefeita participa dessa reunião. E lá ela trouxe esse assunto, que é um assunto que hoje tem que ser tratado com prioridade aqui no município, pois a energia aqui, ela, em alguns pontos, é muito fraca. Aí, tendo queda de energias, principalmente aqui na sede e também no Distrito do Joá. O Distrito do Joá é um dos maiores aqui do município. Hoje a gente precisa urgente trabalhar numa política que traga esse benefício de trazer uma usina de energia para cá, para o município. Como tem em Itapajé, como tem também em Mirim, a gente está precisando urgente e vai ser colocado na pauta política a partir de agora, para a gente lutar por essa melhoria na capacidade de energia aqui do município. Secretário Tiago Silva, muito obrigado pela sua atenção com a nossa reportagem. Algo mais que queira acrescentar, fique à vontade. Mário, só agradecer a atenção de vocês da Rádio Integração com o município de Iraçuba, com as ações que vêm acontecendo no município. E parabenizar o trabalho de vocês, de divulgação, que é muito importante. Essa divulgação das ações dos municípios circunvizinhos, até para os municípios vizinhos aos nossos. Tanto quando você faz uma publicação de alguma coisa de Itapajé ou de algum outro município, Iraçuba pode estar vendo essas ações e trazendo alguma coisa para cá. Como também quando a gente fala sobre alguma coisa boa aqui do município, os nossos municípios vizinhos podem estar também pegando essas ideias, pegando essas ações e trazendo para os municípios. É muito importante essa divulgação do trabalho dos municípios em relação a isso e agradecer a oportunidade. Na regação para o Jornal Integração, repórter Mário Almeida. Jornal Integração